Música Além de intensificar os investimentos para a mobilidade urbana em dezenas de cidades do Piauí, em Teresina as obras do governo do estado também seguem em ritmo acelerado, como no caso da Ponte do Meio. Música A Ponte do Meio terá duas faixas de rolamento, ou seja, duas faixas para automóveis ou ônibus, quando a Prefeitura implantar os corredores de ônibus, no sentido centro-leste, e uma faixa interligando os canteiros da Freire Serafim e da João XXIII. A outra ponte já existente, que é a ponte Seu Arcovete, que liga a região leste ao centro da capital, permanecerá com as suas quatro vias. Então, quando toda a obra estiver pronta, serão cinco vias de acesso, cinco faixas de rolamento, entre o sentido centro-leste e quatro no sentido leste-centro. Cerca de 130 milhões de reais estão sendo investidos na construção do Rodoanel de Teresina, obra que vai ligar, na primeira etapa, as BRs 316 e 343. E na segunda etapa, ligará também a BR-316 no Piauí, a BR-226 no Maranhão. Com isso, já tira grande parte do tráfego de carros pesados da região do Sul Teresina, da região da Tabuleta, fazendo com que as pessoas que moram na cidade tenham uma melhor fluidez e os caminhões, as pessoas que visitam a cidade, consigam chegar com mais rapidez também. Na Avenida Miguel Rosa, as obras do elevado foram retomadas. Mais de 24,5 milhões de reais estão sendo investidos. Quando concluído, deverá desafogar o trânsito na região. Quem vem da zona sul do Parque Piauí, pelo Eixão, para o centro, vai passar por cima, o elevado. São duas pistas, cada pista com duas faixas de tráfego. Quem vem da rodoviária, por exemplo, no sentido do Maranhão de Timó, vai passar por baixo, a trecheira. Também duas pistas. E quem quer fazer uma conversão, uma manobra aqui, tem a rotatória em nível. Nos bairros da capital, mais urbanização. O Parque Piauí deverá ser todo asfaltado. Na Vila Irmã Dulce e Parque Eliane, várias ruas já recebem calçamento, com destaque para as ruas localizadas no entorno dos corredores exclusivos para ônibus. A gente está começando aqui nessa região do Parque Piauí, mas a meta é até 2018, e caminhando para outras regiões da cidade. Garantir as condições de ter aqui o asfaltamento de bairros que há muitos anos cobram, são bairros mais antigos. O governo do Piauí inaugurou a sede da Loto Show na Escola Fazendária. A plataforma de jogos online da Piauí Loterias já conta com mais de 3 mil apostadores e deverá otimizar o desenvolvimento socioeconômico do Estado. É a primeira loteria online do país, aqui é explorada diretamente pelo Estado, todos os recursos transitam na conta única do Estado, portanto se dá mais segurança, mais credibilidade e tem o maior índice de prêmios. Com os sorteios, a previsão é de arrecadar 50 milhões de reais por ano. Então é com isso que nós apostamos, para representar uma nova receita do Estado, para que o governador possa, o governo possa investir em áreas sociais. Daqui nós vamos ter uma fonte nova, que não é tributo, para alavancar o desenvolvimento do Piauí. Parte dos recursos da loteria, eles são destinados a causas sociais. Nós temos uma sala de inteligência só especializada em monitorar as maiores necessidades e os gargalos do Estado, para destinar parte desse recurso. A Loto Show possui três modalidades de apostas. Uma com prêmios instantâneos no formato de raspadinha e outras duas modalidades com sorteios de prognósticos. A gente vai usar um tablet ou um totem, por exemplo, como esse aqui, a pessoa vem e faz o cadastro dela, um cadastro simples, ela vai fornecer o CPF inicialmente e o nome dela. Depois ela entra no sistema, compra os créditos. Aqui mesmo ela compra, ela pode usar cartão de crédito, cartão de débito, ou pagar o boleto bancário, ou naquele DAR, que é o documento de arrecadação do Estado. Depois que ele comprou o crédito, ele vem aqui e escolhe um dos três modalidades de jogos. Os sorteios estão sendo realizados com total transparência, por meio de sorteadoras automáticas, com acompanhamento de auditores e a presença do público. Ao todo, cinco sorteios são realizados diariamente. Legenda Adriana Zanotto